O prazo máximo para a renovação do contrato de locação comercial é de 5 anos. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a turma entendeu que, independentemente do prazo de vigência inicial do contrato de locação comercial, a renovação deverá ter o máximo de 5 anos e poderá ser requerida novamente pelo locatário ao final do período. A decisão teve origem em ação renovatória proposta por uma loja de departamentos contra a locadora, visando a renovação do contrato de locação pelo período de 10 anos, prazo estabelecido inicialmente. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau. Ao recorrer, a locadora alegou que a lei do inquilinato estabelece o prazo máximo de 5 anos para a renovação. Mas a apelação foi improvida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo a sentença. Leonardo Volpatti, especialista em direito imobiliário, explica que o direito à ação renovatória serve para preservar os direitos do locatário. Ele surge para prestigiar o direito daquele pequeno comerciante que eventualmente loca um salão, um estabelecimento comercial, permanece no imóvel, consegue instituir atividade comercial, consegue auferir lucros, e quando ele começa a auferir lucros, pode ser que o locador tenha o interesse em despejá-lo para assumir a atividade comercial que se foi constituída naquele local. Porém, ao analisar o recurso especial da locadora, a ministra Nancy Andrigui ponderou que permitir a renovação por prazos maiores de 10, 15, 20 anos poderia contrariar a própria finalidade do Instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica passíveis de ocorrer em longo período, além de outros fatores que possam ter influência na decisão das partes em renovar ou não o contrato. A ministra afirmou ainda que a redação do artigo 51 da Lei do Inquilinato suscitou discussões e diferentes interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o contrato poder ser renovado por igual prazo. Porém, a súmula 178 do STF fixou o entendimento de que a renovação contratual terá o prazo máximo de cinco anos, ainda que o prazo previsto no contrato a renovar fosse superior. A terceira turma deu provimento ao recurso especial.